Ai, DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein? Eu menti quando eu falei que ia ter pouca mulher Imprevistos acontece, né? Clima tropical, igualzinho com Red Bull amarelo Amiga da minha ex-presente e daí eu quero, eu quero Quero toda, mas não quero repetida Pra andar de jet e as piranhas briga, briga Não sufoco artista, gata, não me liga Que hoje eu tô com as que colocam tudo na bebida Eu quero toda, mas não quero repetida Pra andar de jet e as amigas briga Não sufoco artista, gata, não me liga Que hoje eu tô com as que colocam tudo na bebida Reclama de quê? Só agradece, só agradece Ai, DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein? Eu menti quando eu falei que ia ter pouca mulher Imprevistos acontece, né? Clima tropical, igualzinho com Red Bull amarelo Amiga da minha ex-presente e daí eu quero, eu quero Quero toda, mas não quero repetida Pra andar de jet e as piranhas briga, briga Não sufoco artista, gata, não me liga Que hoje eu tô com as que colocam tudo na bebida Eu quero toda, mas não quero repetida Pra andar de jet e as amigas briga Não sufoco artista, gata, não me liga Que hoje eu tô com as que colocam tudo na bebida Reclama de quê? Só agradece, só agradece Ai, DJ Freitas Que magrinho, gostosinho, hein?